Bom pessoal, pra começar, no liquidificador põe uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 200 ml de suco concentrado de maracujá, aquele suco de garrafinha que vende no mercado, tá? Quem preferir pode estar fazendo o suco com a polpa mesmo do maracujá, também fica bom, tá? Tampa e bate por dois minutinhos. Prontinho. Já tem uma travessa aqui, pessoal. Vou colocar metade desse creme. Espalha. Aqui eu tenho já duas caixinhas de bis. Vou ir colocando aqui. Vai espalhando bem, tá? Eu tô usando aqui o bis de chocolate, mas você pode usar o da sua preferência aí. Eu piquei no meio pra render mais, tá? Pode colocar bastante mesmo, caprichar. Deixa um pouquinho só pra enfeitar em cima depois, tá? Ó, reservei alguns pra colocar por cima. E agora é só colocar o restante do creme aqui por cima, tá? Espalha. Agora é só deixar reservado aqui de lado e ir lá pro fogão fazer o ganache, tá? Pra começar o nosso ganache, aqui dentro eu já tenho 200 gramas de chocolate ao leite. Quem preferir pode usar o meio amargo também, tá? Liga o fogo. Põe uma caixinha de creme de leite. E é só deixar derreter. É bem facinho, pessoal. Não tem segredo, tá? Olha só como derrete rápido, pessoal. Já tá começando a derreter. Olha só a textura que fica. Vai ficar assim bem cremosão, tá? Ainda tem um pedaço de chocolate aqui que eu acabei de ver. Vou deixar ele derreter por completo. Aí é só desligar. Ó, prontinho. Chocolate completamente derretido. Desligo o fogo. Ó, agora é só colocar aqui por cima. Espalha bem, ó. E agora é só levá-la na geladeira por no mínimo aí duas horas ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho, tá? Aí eu volto pra finalizar. Bom, pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta. Agora eu vou tá finalizando aqui em cima com aqueles bis que eu reservei, tá? Ó, vou jogar o farelinho aqui também que sobrou, tá? E agora é só tá tirando um pedaço pra você estar vendo de pertinho. Olha só isso, gente. Bem de pertinho aqui pra vocês. Olha só isso, gente. Olha que delícia. Bem de pertinho aqui pra vocês. E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.